Oi, pessoal! Eu vim aqui para poder mostrar para vocês o kit Kiddies. Essa maravilha que acabou de lançar, lançou na convenção e vem com esta caixinha aqui, na verdade é uma Necessaire super mega ultra fofa. E olha só, você abre e ela tem esses plugzinhos aqui atrás para a gente virar e encaixar. Quando a gente estiver viajando, a gente vai apoiar e ela vai ficar aqui em cima bonitinha da nossa mesa. Onde quer que a gente esteja, vai ficar apoiada assim como um suporte para os nossos alinhos essenciais. Ela aqui, nesse lado, vem com elásticos para a gente apoiar os olhos essenciais. E desse lado, ela vem com essa Necessaire aqui, que você pode botar outras coisas que você queira carregar. Dá para você carregar outras coisas dentro dessa Necessaire. Dá até para você botar outros Rolons aqui, se você quiser carregar mais uns dois aqui de cada lado, você consegue colocar até uns 10 Rolons, dá para você colocar. Mas o que é que vem na linha Kids? Além dessa Necessaire e desses cardzinhos aqui fofos que vão te ensinar o que é cada um dos olhos essenciais que vem na linha Kids, vamos falar sobre cada um deles. Então, a gente tem primeiro esse aqui que é o Rescuer, que não tem nada a ver com o Rescue do floral, tá bom? Ele é como se fosse um Deep Blue, só que para crianças. Todos os olhos da linha Kids, eles têm algumas semelhanças com alguns olhos que a gente já conhecia aqui para os adultos e que a gente usava muitas vezes para as crianças. Mas eles são feitos com alguns olhos mais suaves. Então, eles têm um aroma mais suave. Peraí, xará, meu cachorro está aqui me perturbando. Eles têm um aroma mais suave e eles são menos sensíveis à pele. Então, para crianças com pele sensível, elas vão preferir com certeza os olhos da linha Kids, tá? Mas tem muitos adultos, já me perguntaram o limite de idade, limite inferior. É a partir de dois anos. Se for menor do que dois anos, você pode usar? Pode, mas começa diluindo. Então, você vai pegar um rolon desse e você vai diluir meio a meio para você fazer abaixo de dois anos, ok? Qualquer um deles. E aí me perguntaram, ah, e vai até que idade? Não tem limite de idade para você poder usar os olhos da linha Kids, ok? Porque tem até adulto que usa os olhos da linha Kids. E usa e gosta. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de criança para criança. E esse aqui é tipo um Deep Blue. Então, é o Rescuer da linha Kids. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o Calmer, que é tipo um Serenity. É tipo um Serenity para crianças. Então, ele vem mais diluído e tudo mais. E aqui está o Calmer para acalmar. Então, para crianças que têm hiperatividade, para crianças que são mais agitadas, às vezes mesmo até um pouco mais violentas, você pode usar o Calmer para ajudar a criança, tá? O que mais que vem aqui? Vem o Steady. Steady de equilíbrio, equilíbrio emocional. Então, esse aqui é como se fosse o Balance das Crianças, tá? O que a gente vai fazer com esse... Ah, vou dar um passo atrás. Onde que a gente usa os Rolons? Foi uma outra pergunta que me foi muito feita. Então, gente, depende de cada Rolon, assim como depende de cada Olho Essencial. O Rescuer. O Rescuer, que é tipo Deep Blue. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai usar ele onde a gente tiver dor. Onde a criança estiver com dor. Dor de crescimento. Está com dor de crescimento. Onde que a criança está com dor de crescimento? Vai lá e passa. Ela dobrou o pé, né? Torceu o tornozelo. Vai lá e passa no tornozelo. Ela fez muito exercício físico. Jogou muito futebol. Vai lá e passa na panturrilha. Passa na perna dela. Para relaxar aquela musculatura. Então, é no local do desconforto. Tá? Calmer. Eu gosto muito de passar o Calmer no pé da Nina antes de dormir. Porque durante o dia, normalmente, eu não preciso. Mas, se é uma criança mais agitada que você quer também dar um sossego leão nela durante o dia, você pode passar na nuca, por exemplo. Também na sola dos pés, se ela for ficar com os pés agasalhados, principalmente. Mas, você pode usar para controle das emoções. Então, a nuca aqui atrás da orelha são excelentes. Às vezes, quando ela está muito agitada, você também pode colocar um pouquinho aqui no coração. Tá? O steady, né? Para aquela criança que é ansiosa. Como eu disse, ele é tipo o balance da criança, né? Então, é para aquela criança ansiosa. Para a gente combater o cerebral 2, 3, 4. Aquela fase de birra, né? Quando a criança tem transtorno opositor. Para transtorno opositor também é muito bom. E aí, onde que você vai usar o steady? Você pode usar o steady no pulso. Pode usar o steady na nuca, como um perfume pessoal aqui atrás da orelha. Pode usar o steady aqui no coração. Pode usar o steady na boca do estômago, que seria o quarto chakra. Porque a ansiedade normalmente dá aquele friozinho no estômago. Então, a gente pode passar aqui também, ok? Para trazer esse equilíbrio emocional para a criança. Stronger. O stronger é tipo o longard para a criança. Sabe o que é o mais legal? Até quem faz FAO, aquela homeopatia que tem um monte de restrições e que normalmente a pessoa não pode usar o longard, porque no longard tem eucalipto, o stronger pode ser usado. Então, olha que coisa bacana! Mesmo quem faz FAO pode usar o stronger e ajudar a imunidade das crianças. Isso é sensacional! Então, a gente tem aqui uma alternativa. E aí, como é que eu uso na nina? Eu uso na nina ou na sola dos pés ou ao longo da coluna, tá? São lugares que eu gosto muito de passar o stronger uma, duas vezes por dia. O que mais que vem? Vem o brave. O brave é aquele olho para a coragem. Então, ele vai ajudar a criança que tem medo de escuro, que está com aquele pânico noturno. A criança que está passando por alguma situação que está deixando ela com medo e ela precisa de mais autoestima e ela precisa de mais confiança nela mesma. Então, o brave eu sempre vou aliar ao steady, porque eu vou trazer equilíbrio emocional para a criança ficar mais corajosa. Então, eu posso usar, inclusive, no dia da vacina ou no dia de levar a criança para o dentista. Eu vou usar o brave e eu vou usar o steady para ajudar o sentimento dela naquele momento, tá? E uma criança com hiperatividade, gente? Uma criança com hiperatividade, eu vou usar o steady com o calmer. Para uma criança com hiperatividade, eu vou acalmar e vou equilibrar as emoções da criança. E se a criança tem hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, aí entra o sexto blend, que a gente ainda não falou, que é o thinker, que é o blend para estudo, foco, concentração, para a gente reter conhecimento. Então, é o thinker junto com o steady, junto com o calmer. Então, vocês vejam que a gente tem recurso para um monte de coisa, porque o thinker pode ser simplesmente para aquela criança que está na fase de aprendizado e que está precisando de uma ajudinha a mais de foco e concentração naquele momento. Pode ser até para a criança mais velha que está indo para o vestibular, mas também pode ser para a criança que tem déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu vou conjugar com outros. Por isso que vem os seis. Os seis. E olha que bonitinha essa tampa. Essa tampa aqui, na verdade, ele tem a tampa plástica. Tem a tampa plástica. E isso aqui é uma cobertura emborrachada que a criança coloca. E tem aqui esse mosquetão para ela poder escolher qual óleo que ela vai levar para a escola naquele dia. O que ela está precisando. Qual é o sentimento dela. Então, vamos empoderar os nossos filhos. Vamos ensiná-los a identificar o que eles estão sentindo para eles saberem o que eles precisam usar. E assim a gente vai deixando esse legado para que os nossos filhos consigam aprender a como se cuidar de forma proativa e natural. Por isso que eu amei demais. Amo esse kitzinho aqui, Kids. Onde eu guardo aqui. Peguei lá do quarto da minha filha. E vou devolver. Porque esse é o kitzinho dela. Que ela pode usar quando ela quiser. Quantas vezes ela quiser. Está à disposição. Porque assim ela vai aprendendo a se cuidar. E o mais legal é que ela quer mostrar para todos os amigos também. Porque ela sabe que faz tão bem a ela que ela quer que faça bem a todo mundo. E ela fala, mamãe, meu amiguinho tal precisava tanto desse aqui. E isso é muito bacana. Porque ela mesma já vai identificando os sentimentos e como que a gente consegue ajudar. E ela fala, mãe, esse vermelhinho que é o Stronger da imunidade, todos os meus amigos precisavam porque eles ficam muito doentes. É uma fofa, né? Deixa eu falar uma última coisa sobre o Thinker. Quando a gente for utilizar para a criança que está estudando, onde que a gente vai passar? Aqui, ó. Para ela sentir aquilo ali, ativar o foco e a concentração dela. Tá bom? Então, fica a dica. Não deixem de ter em casa esse kitzinho lindo. Que é o kit da linha KIDS. Que é um recurso maravilhoso. Não tem como a gente fazer, preparar essas sinergias em casa. Porque ela é feita com óleos, muitos óleos que não estão nem à venda pela Adoterra. E alguns não estão à venda, mas não estão à venda no Brasil. Então, comprem porque são poderosos. São feitos com óleos caros e muito especiais. Tá bom? Espero que tenham gostado sobre o Kit KIDS.